Taca lá, taca lá, taca lá. Tome! É, 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 vai, vai. Oxi, tem um cara loucão ali, maluco, olha. É o sorveteiro maluco. Oi, oi, oi. Saiu torto. Corta aí. Oxi, aí sim, hein, Pinóquio grosso. Esse é boss? Que é boss, hein? Ó, ó, ó o grosso. Claro que vai ver o grosso mesmo, né, não? Barulheira, maluco, que que é isso? Que isso é um do saco? Mestre do desfile. Pera aí, pera aí, rapaz. Que é isso? Que é isso? Calma aí, grandão. Ó, ó. Errou. Ih, é lento. É lento, hein? Calma aí na orelha. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Ai, sai, 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 sai. Ai, sai, sai, sai. Ai, ai. Ai, ai. Ih, rapaz, deixa eu ser ignorante. Oxi, Maria. Vai, vai, sai, sai, sai. Calma. Vai, 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 esse boss é muito zueiro, velho. Hum, foi uma boa ficar rodando, velho. Caramba, isso arranca uma traquina de HP dele, velho. Mudou dano. Cara, me dá um tapa, é metade da vida. O meu é um tiquinho de HP. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tome, tome, tome. Sai, 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 sai. Ai, ai, filho da mãe. Vai, 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 vai. Isso, velho. Bora, velho. Caramba, o meu dano não bate. O carinha é... Dá um tapa nem minha metade da vida. O meu é uma traquina. Vai que nem Dark Souls, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ô, come. Tá, mãe. Encosto no cara, velho. Nossa senhora. É o osso, hein. Pô, encosta no cara, mano. Espada curta da desgrama, tem que beijar o cara pra acertar, maluco. Mais uma. Olha, tem que dar um beijo no cara pra acertar, velho. E não florete, não, tá louco? Espada curta da desgrama. Mas tá bêbado. Eita, só cachaça. Ai. Bora, filho. Ai, caiu. Calma. Sai, 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 sai. Que porra. Vê se eu consigo dar um contra-ataque nele aqui, vê. Deu muito certo, não. Ah, pô, tacou quatro vezes, velho. Quatro vezes seguida. Não tem barra de vigor, não. É só eu, é. Boa. Quatro. Mais um. É outro cara, meu filho. Tá cego. Sai, 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 sai. Não é pra dar cambalhota, não é pra avançar. Por que que você deu cambalhota? Sai, 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 sai. Pera aí, meu amigo. Não pode ficar dando cambalhota também toda a vida, não. Vixe, tá pegando fogo. Vixe, apelou, apelou. Apelou, olha lá. Ficou doido. Vixe Maria, arrancou a cabeça, maluco. Que isso, menino? Não, mas não tem cabeça. Como é que ele tá funcionando? Ah, não, a cabeça dele tá lá, velho. Olha, a cabeça dele tá lá, maluco. Pera aí, velho. Tô nem enxergando aqui. Pera aí. Olha, a cabeça dele tá lá, velho. Vixe Maria, o mano tá doido. Tá mesmo, meu filho, até que se ataca. Porra, mano. Mão pesada, hein. Mãozinha pesada. Porra, que demora pra atacar, maluco. Tá louco aí. Pega o estilindro, que é melhor. Ataca de longe. Ah, não me livre, pô. O cara é três vezes maior do que eu e ataca rapidão, velho. O meu é lento. Ah, até que o meu afasta. Pô, mais rápido do maluco. Ah, velho, não dá, mano. O cara é muito lento, velho. Porra, meu filho. Pega aí. Olha. Vai pra trás mais rápido. Que esquiva o Zé Ruela é essa? Esquiva murcha. Aí não tem vigor, não adianta. Olha, o cara mó cai. Já tá em pé, maluco. Sério, louco. É o homem taburete. Sai daí, meu filho. Sai daí, meu filho. Uma trinca de HP só, velho. É o pinhão. O pinhão do rodeio. O cara tá com o rodeio do pinhão do rodeio. Já era, velho. O cara vem lá rodando o martelo de longe. Eu saio correndo, mas não adianta. Pera aí. Esse ataque do rodeio. Não, rapaz. O ataque do rodeio dele é osso, velho. É mó canseiro pra desviar dessa jossa. Era um ataque vermelho. Não, é pra você dar uma chajada, pô. Eu levei. Nossa, velho. Como é que eu não levei isso aí? Olha. Mas tem que beijar o cara, velho. O osso é esse. Tem que beijar o cara. Pra dar dano tem que beijar. Não tem outra. Sai, sai, sai. Agora ele vem. Ó, ataque do rodeio. Beleza. Esquivamos. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Nossa, velho. Que saco. Se afasta mais rápido. Agora. Boa. Isso aí. Mais uma. Mas não é só duas. Vai levou. Vai levou. Agora eu posso se afastar. Sai, sai. Vai, vai, vai. Mais uma. Boa. Sai, sai, sai. Do sangue. Se afasta, se afasta. Vai, vai. Boa. Vai, vai, vai. Vai fora. Pera. Deve vir com o ataque do rodeio. Ó. Apertei, mandei apertar a bola. Se não apertou. Por que, velho? Saí. 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 Você errou, velho. Não pôde errar. Estava do seu lado. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Sai, filho. Sai, filho. Eu vou morrer ainda, velho. Eu tô vendo. Eu tô vendo ainda, velho. Eu vou morrer nessa jossa ainda, velho. Sai. Eu tô falando que eu vou morrer ainda, velho. Misericórdia. Sai. Sai, Pinóquio. Vai, Pinóquio. Vai, Pinóquio. Vai, Pinóquio. Vai, derrubar. É, morro. É, louco, filho. É, louco, filho. Mesmo. 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 Mesmo.